Havia um grupo de turistas em Estocolmo, eles foram passear na frente do palácio, exatamente num feriado, e eles estavam comentando que queriam tanto conhecer o palácio, mas os portões estavam fechados, e eles estavam comentando ali quando o jardineiro que estava podando algumas flores, virou-se para aqueles turistas e disse, vocês gostariam de conhecer realmente o palácio, e eles disseram, demais, nós viemos dos Estados Unidos, e a gente queria tanto conhecer o palácio. O jardineiro foi até o portão, abriu, e os convidou a entrar, e abriu os portões do palácio, e começou a mostrar aqueles cômodos importantes, até que chegaram à sala do trono. Quando eles entraram na sala do trono, viram um retrato pintado do rei, eles olharam o retrato do rei, e olharam para o jardineiro, e viram que era a mesma pessoa, e ele, uma senhora disse assim, ó, o jardineiro é o rei, e o rei disse, não, o rei é o jardineiro. O nosso rei, ele veio aqui à terra de um modo tão inexpressivo, o criador do mundo entra na terra nos braços de uma jovenzinha, e o senhor do universo é amamentado, e trocam-lhe as fraldas, isto é impactante para qualquer mente, você pensar num Deus que se esvazia a este ponto, para se tornar salvador de gente petulante, ensoberbecida, ensimesmada, metida a besta, esse povo que acha que é o centro do universo. Jesus veio ao mundo de um modo muito singelo para salvar pecadores de si mesmos.